Chiquinha todo mundo adora, pede mas quem já provou, Chiquinho Solvete é muito mais sabor Avenida Dom José 1471, em frente a coluna da hora, não deixe de conferir as delícias do Chiquinho Solvete Chiquinho Solvete é muito mais sabor Chiqui, 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 Chiquinho Solvete, tudo é uma delícia, famoso milk shake O mix e a casquinha, todo mundo adora, pede mas quem já provou, Chiquinho Solvete é muito mais sabor Avenida Dom José 1471, em frente a coluna da hora, não deixe de conferir as delícias do Chiquinho Solvete Chiquinho Solvete é muito mais sabor Chiqui, 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 Chiquinho Solvete, tudo é uma delícia, famoso milk shake O mix e a casquinha, todo mundo adora, pede mas quem já provou, Chiquinho Solvete é muito mais sabor Avenida Dom José 1471, em frente a coluna da hora, não deixe de conferir as delícias do Chiquinho Solvete Chiquinho Solvete é muito mais sabor